O maior passeio ciclístico do estado de Goiás está de volta e você não pode ficar de fora. Dia 4 de fevereiro na Praça do Moreirinha. Chame todos os seus amigos, sua família e venha pedalar com a gente. Vai ter muita alegria e o tão aguardado sorteio de 6 Super Bikes. Em breve, inscrições abertas. Aguardem! Realização Record TV Goiás, o tempo todo pra você. Apoio Fernando Bicicletas, o seu Bike Shopping Goiânia. Unimed Goiânia, aqui tem saúde, aqui tem esporte, aqui tem Unimed. E Prefeitura de Goiânia, trabalhando pra você.